A professora Rosana está aqui representando a parte feminina, a funcionária, eu não vou dizer com mais tempo, mas ela tem um tempinho de trabalho, 32 anos de trabalho na prefeitura de Santa Maria Magdalena. Muito obrigado, meus parabéns, professora, e a palavra está com a senhora. Boa tarde. Além de 32 anos de trabalho, o prefeitura me orgulho de ter sido professora de muitos que estão aqui. Alguns em criança, outros mais velhos, já no ensino subjetivo, mas eu tenho muito orgulho de ser conselhada da prefeitura de Santa Maria Magdalena. E quando o senhor falou hoje que a gente hoje está aqui feliz com o nosso salário no dia, isso é muito importante, gente. Porque eu sou funcionária aposentada no estado do Rio, eu não sei se meu salário vai terminar com o mês que vai. Então a gente tem que valorizar muito isso. O sacrifício que a gente tem de fazer as nossas casas, deixar nossos filhos, nossos maridos, para ir para o nosso trabalho, ter compensado no final do mês com o nosso salário. É muito bom a gente estar aqui hoje, compartilhando com os nossos colegas. A prefeitura cumprindo com as suas obrigações, enquanto a gente cumprindo com as nossas. Com o prazer. Porque trabalhar não é só a gente sair de casa para contar com o dinheiro no final do mês. É saber que você chega na sua repartição e você é bem recebido. Eu vejo hoje alegria no rosto dos meus companheiros. E isso é muito importante. Isso é o que a gente mais tem a agradecer ao senhor. É saber que a gente pode mudar o que a gente gostaria, nem o que a gente merece, mas pelo menos o que é viável. E com certeza, eu tenho absoluta certeza que em nome de todo o grupo de funcionários, do prefeito e da prefeitura de Magdalena, isso a gente pode se orgulhar hoje. E saber que o nosso arroz e nosso feijão no final do mês está na nossa mesa. Fruto do nosso trabalho sim, mas com a responsabilidade que a administração do senhor tem se empenhado em fazer cumprir seus compromissos diante de toda essa crise econômica que a gente tem dentro aí no Brasil. Meus parabéns. Gostaria de agradecer ao senhor por cumprir com seus compromissos, coisa que a gente sabe que muitos ainda estão cumprindo, e abençoar todos os meus colegas. Porque, afinal de contas, trabalhar não é só contato no final do mês, não. Trabalhar é amor àquilo que a gente faz. É você enfrentar os seus alunos no dia a dia, é você enfrentar a sua enxada no seu dia a dia, no seu computador, independente da profissão que você execute, mas com orgulho. Tenhamos orgulho daquilo que a gente faz, para que o nosso salário, quando chegue na nossa conta, ele seja fruto do orgulho do nosso trabalho. Isso que é o mais importante. Um beijo para todo mundo.